E aproveitando, Carmonete, que a gente está falando de trânsito e falando também de Floriano, o trânsito foi bem alarmante, né? A situação bem alarmante no trânsito em Floriano, nesse final de semana, com registro de mais de dois óbitos. Dois idosos foram atropelados. Você tem informações sobre esses casos? Sim, Gêndria. Nas últimas 24 horas, ocorreram três acidentes de trânsito que culminaram na morte de quatro pessoas. Esses dois jovens, conforme a gente acabou de informar, e também dois idosos que foram vítimas de atropelamentos. Um deles aconteceu na madrugada de hoje, por volta de meia-noite e 20 minutos, quando um idoso identificado como Francisco Pereira de Oliveira, de 66 anos, foi atropelado e morto por um ônibus de turismo que estava trafegando na BR-230. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, esse ônibus, que partiu de Teresina e seguia em direção a São Raimundo Nonato, estava trafegando pela rodovia no município, quando atingiu bruscamente esse idoso que caminhava sobre a pista, sobre a rodovia. Ainda de acordo com informações da PRF, o motorista não teria prestado socorro. O que chama a atenção é que o ônibus permaneceu em seu destino por cerca de 4 quilômetros até ser interceptado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, passou por um teste de alcoolemia que constatou que, de fato, não havia a presença de álcool no organismo, no sangue do motorista. Além disso, a polícia identificou preliminamente que a presença do idoso na rodovia teria sido o fator que contribuiu, de fato, para esse atropelamento. Mas, mesmo assim, o motorista deve responder por omissão de socorro. Outro acidente, outro atropelamento que culminou na morte de um idoso aconteceu, dessa vez, na BR-343, no final da tarde de ontem, quando um idoso, um comerciante, identificado como Nonato do Chifre, de 85 anos, estava tentando atravessar a rodovia BR-343 quando foi atingido por um motociclista. De acordo com informações da filha da vítima, um acidente aconteceu em frente à própria residência desse comerciante, do Nonato do Chifre. Ainda de acordo com informações da vítima, esse motociclista estava em alta velocidade. Ele, inclusive, não teria reduzido a velocidade diante de um redutor de uma lombada que ficava um pouco antes desse local onde aconteceu esse acidente. Então, Giandra, as últimas 24 horas foram chocantes no que se refere a essas vítimas, a essas mortes ocasionadas por acidentes de trânsito no município de Floriano. Eu volto com você.